Fala galera, tudo bem? Eu sou a Caroline Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao meu blog. Não sou uma pessoa muito habituada com câmeras e internet, e por que eu tô aqui então? Bom, a minha vida sempre foi acompanhar o São Paulo, ir a jogos, caravanas, conhecer lugares, só por causa do São Paulo, pra ir atrás do São Paulo, apoiar o São Paulo, estar sempre com o São Paulo. O São Paulo define tudo na minha vida desde que eu nasci. E o período de pandemia, eu me encontrei totalmente perdida, porque fomos impossibilitados de viver a vida que a gente tá acostumado a viver. De ir pra jogo, de estar com os nossos amigos, de apoiar o nosso time, de sentir aquela emoção que somente a arquibancada nos proporciona. Desde então, eu fui ficando muito abalada. Eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, fiquei depressiva, não queria levantar da minha cama, tava complicado. Até que um dia, teria um choque rei, São Paulo e Palmeiras. E eu acordei animada, porque o São Paulo ia jogar. E esse dia, eu fiz um desabafo no Instagram, onde eu identifiquei que muita gente que é da arquibancada como eu, estava sentindo as mesmas coisas, tava sofrendo de ansiedade e eu me senti muito acolhida também. Então, a partir daí, eu passei a me envolver um pouquinho mais na internet, né? No Instagram. E agora, eu decidi fazer esse vlog. A minha intenção é poder levar aí, pra quem não consegue, um pouco da atmosfera dos jogos e da vida de um torcedor São Paulino. Porque agora eu sei como é ruim, como é ruim ficar longe disso. Então, pensando muito nas pessoas que também estão sofrendo com isso agora, e nas pessoas que já sofrem por não poder estar presentes normalmente, porque são de longe ou coisa do tipo, eu quero manter esse vlog, trazendo pra vocês o dia a dia de uma vida movida a uma vida de amor ao São Paulo. Que é indo nos jogos, caravanas, viagens e mostrando sempre pra vocês o passo a passo de tudo isso. Hoje, a torcida consegue se fazer presente no estádio, já que nós não podemos estar lá fisicamente, através das faixas. Então, esse primeiro vlog, eu vou trazer pra vocês a logística, né? E a colocação das faixas no Morumbi, justamente pra um choque rei, que vai acontecer mais tarde, às 7 horas da noite, nesse sábado, lá no Morumbi. Então, fui com a Dragões, que é a torcida que eu faço parte, colocar as faixas, teve surpresa a faixa nova. E no meio do caminho também, devido às baixas temperaturas em São Paulo, tivemos uma ação social emergencial, que eu gravei pra vocês. Espero que vocês gostem, se inscrevam no canal e voltem aqui mais vezes. E espero que logo eu possa fazer esses vídeos indo aos Jogos do São Paulo e trazendo a atmosfera do que a gente realmente gosta pra vocês. Fala, galera! São 11h30 da noite, estou aqui, saindo da sede da Dragões. O pessoal vai começar a bastir seus carros pra gente ir pro Morumbi. A princípio, o meu vídeo, o meu vlog de hoje, seria referente a colocar as faixas da torcida no Morumbi pro clássico do choque rei contra o Palmeiras. Porém, devido a baixa nas temperaturas, nós começamos uma ação social emergencial pra levar a agasalhos e cobertores das pessoas que estão nas ruas. Então, além da nossa saída aqui, da sede da torcida, ser para ir ao Morumbi, colocar as faixas da torcida, também iremos fazer uma parada pra fazer a doação dos cobertores e agasalhos que nós arrecadamos. Vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá? Os meninos estão abastecendo os carros referente à ação social emergencial de hoje, onde nós começamos a arrecadar cobertores e agasalhos para serem entregues nesta madrugada. Salve, galera! São meia-noite e meia. Eu tô tremendo de frio. Mas acabamos de parar aqui em frente ao Teatro Municipal. Eu estou literalmente tremendo. Vou tentar parar de tremer um pouco. A gente vai entregar agora os nossos kits de cobertores. Gente, doutor, vocês não estão entendendo? Eu não consigo parar de tremer. Eu estou com um bobo ao jaco do torcida, que é Ford. Tô de cachecolta, com uma blusa por baixo. Eu não consigo parar de tremer. Caralho, tá muito foda, muito foda. A gente acabou de parar o carro. Vamos fazer as nossas doações, tá? Temos cobertores, agasalhos, água e bolachas. E vamos distribuir agora. Terminando, a gente parte para o Morumbi colocar as fases. Estamos terminando as doações aqui, galera. Últimas doações para serem entregues e vamos partir para o Morumbi. Crio do caralho. Crio pra caralho. Olha lá, 13 graus. Vai dar uma hora da manhã e acabamos de chegar no Morumbi. Depois da entrada autorizada, porque só entra a gente autorizado. Estamos em uma hora da manhã. Este é o estádio do Morumbi. Em uma hora da manhã. Como a gente parou para fazer a ação social, já começaram a adiantar a amarração da faixa principal da torcida. E eu vou mostrar o resto para vocês. Já rodei o mundo e eu posso falar. Maior que o São Paulo não vai ter. Você pode perguntar. Quem é tri mundial sabe te responder. Vocês ainda querem vir nos zoar. Faz tempo que não ganha nada porque. Nossa sala de troféu só entrar. Tem caça rodo que é o mais para você. Não pensa que não vai respeitar. Tri mundial, tricolor não é para qualquer um. Respeita a história e deixa os meninos jogar. O maior do Brasil causando zoom, zoom, zoom. Entre joga sério, faz gol e bagunça. Morumbi é certo, tricolor ganhou mais uma. Entre joga sério, faz gol e bagunça. Morumbi é certo, tricolor ganhou mais uma. Não pensa que não vai respeitar. Tri mundial, tricolor não é para qualquer um. Respeita a história e deixa os meninos jogar. O maior do Brasil causando zoom. Faixa nova da Dragões em homenagem ao Profeta Hernanes. Aqui, a faixa está começando a subir. Ele é amarrado em três etapas. E assim que ela estiver toda amarrada, estiver tudo concluído, eu vou mostrar para vocês. Para vocês entenderem um pouquinho da logística, a faixa é amarrada em três etapas. Então precisa de um time grande. Fica um pessoal na primeira grade, um pessoal no intermédio e um pessoal lá em cima. Está vendo o pessoal lá em cima? Aqui está o pessoal que fica lá em cima, que puxa a faixa. Tem que ter uma super atenção, que é para dar tudo certo, porque durante o jogo não fica ninguém aqui, da torcida. Não tem público, então a gente precisa fazer um trabalho muito bem feito, amarrar tudo direitinho, para que a faixa se mantenha bonita e ajude no espetáculo. São uma e meia da manhã e está terminando de subir o restante da faixa. A faixa nova de Obrigado Profeta. Falta só subir este canto. Olha, para cá a faixa já está toda posta, amarrada, bem direitinho. Falta subir só a ponta. Eu estou gravando para vocês verem em tempo real. Está subindo. Manda um salve aí para o meu vlog. Está subindo ali. A cara do Profeta. Caiu. Arrasta para cima, não, canal. Arrasta para cima. Ouviram o recado dos meninos, né? Se inscrevam no canal. Está aqui. Faixa amarrada. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui e vou virar para vocês verem. Está amarrada. Faixa nova da Dorcida em homenagem ao Profeta Hernandes. Vou decorrer aqui ao longo da faixa para vocês verem ela inteira e terem uma noção de tamanho, espaço. Já são uma e meia da manhã. Veio um gêmeo com bastante gente para poder amarrar. E finalmente está tudo pronto. e tem o pessoal de fora tirando foto. Então, me aproxima aqui dessa parte e vou mostrar para vocês. Vou tirar mais distante, né, velho? Ficou bonito aí, né, gente? Muito bacana. Muito bacana. Muito top a faixa nova da Dragões. Obrigado, Profeta Hernandes. Bom, são uma e quarenta da manhã. Missão cumprida. Faixas postas, prontas para o jogo. Vou mostrar um pouquinho do estágio para vocês matarem a saudade. E a ansiedade está a mil. Não sei se eu consigo postar esse vlog antes ou depois do jogo. Mas espero que venha uma vitória para a gente. Até para a gente começar o canal com o pé direito, né? Fala, Silvio. É isso aí. Começar com o pé direito. Amanhã é dia dos contos porcos. Vamos amassar eles. Amém. Amém.